Música Amante dos animais, o canal Descobrindo Animais hoje traz para vocês mais uma ave incrível, o tetrage colar. Essa ave é da família dos faizões, é encontrada na América do Norte, em países como os Estados Unidos e Canadá. Medem de 40 a 50 centímetros, os machos são maiores, aproximadamente o tamanho de uma galinha doméstica, e podem pesar de 450 a 750 gramas. Música Seu nome científico, Bonasa Umbelos. A sua plumagem é marrom acinzentada com partes avermelhadas, tem um rabo longo com listras. Possui uma crista e um colar de penas, eis o motivo do seu nome. Música Se alimenta de sementes, frutas, insetos, folhas, brotos, anfíbios e até mesmo cobras. No inverno é possível ver essas aves enterradas na neve. Esse comportamento é chamado de puleiro de neve, e é uma maneira de se proteger do frio e se esconder dos predadores. É a ave oficial do estado norte-americano da Persilvânia. É uma ave solitária que busca um da mesma espécie no período reprodutivo. Os machos vivem seus territórios a vida toda, lutando contra outros machos, que tentam invadir. A casala com várias fêmeas, se exibindo, batendo as asas lentamente e acelerando, criando um som de baixa frequência. Música Busca um lugar elevado, como um tronco caído, para servir de palco, onde se exibem, abanando o rabo, mostrando o colar de penas no pescoço e batendo as asas. O período de reprodução inicia na primavera, que vão dos meses de março a junho. As fêmeas costumam fazer os seus rinhos nas bases de árvores ou em arbustos. Elas põem de 8 a 14 ovos com uma coloração amarelada. A incubação leva de 24 a 26 dias. A maturidade sexual ocorre com cerca de um ano. São bastante caçados pelo homem e costumam ser predados por aves de rapinas. A sua expectativa de vida é de 7 anos, mas muitas não chegam a essa idade. A perda de habitat vem fazendo com que as populações de tetrases venham diminuindo. Mesmo assim, seu estado de conservação é considerado como pouco preocupante. E esse é o vídeo de hoje e vamos nos encontrar nos próximos com mais aves incríveis. Até a próxima! E aí E aí Tchau, tchau.